e bem-vindo ao canal galera dessa vez aqui com vocês um mais um ano aqui de minecraft que diz galera minecraft bad rock o que vocês preferirem galera e dessa vez aqui é o adam do iron man do homem de ferro galera sim então já deixa o seu like baixa o vídeo também se inscreva-se para fortalecer nós a cada dia lá ganhando mais inscritos beleza posso contar com vocês bora para o vídeo não bora não já estão no vídeo não precisa falar bora para o vídeo eu vou colocar aqui em primeira pessoa que fica mais fácil então vocês vão vir aqui nos inventários vão pegar este item aqui é um suporte para armaduras vou colocar aqui uns três aqui e vamos vir aqui no nosso nosso aqui no chat então vamos tomar com um trabalho útil ao nunca itens que esse é o perguntas tá aqui o bafo com o que em que tem é uma E maiúsculo Então vamos receber aqui A Mark 1, que é aquela armadura feia A Mark 2, que é mais ou menos E a 3, que é a topzona Que esse é o dado do primeiro filme, galera Só pra lembrar vocês Então vamos equipar aqui a armadura Lembrando, vocês não podem equipar elas Essas aqui são só pra suporte Sai Vamos ver aqui Que nem aquele suporte de armaduras, galera Esse aqui é o refusor Vamos ver com essa vila abandonada Vamos ver aqui Se vocês colocarem aqui, vai explodir É, joguei aqui Explodiu Aquela arminha dele Vai explodir Isso aqui Você somente vai voar Pode voar Tirar ele, você cai Usar ele, você voa Muito bom, eu gostei Muito atenciados, galera Então vamos voltar aqui Agora vou jogar isso aqui tudo fora Agora eu vou colocar aqui de novo Barra Function Eu vou colocar qualquer coisa Vou colocar aqui Mark 3 Aqui tem a Mark 1, Mark 2 e Mark 3 do filme Mas como eu quero a Mark 3 Que é a topzone Então vamos ficar aqui com a Mark 3 Então eu vou colocar aqui em terceira pessoa Para vocês verem aí Ok, estamos aqui Então vamos pegar aqui o refusor E vamos voar E nós temos até uma elitra Tipo voar como de força Muito topo, galera Para vocês gravarem aí Para divertir mesmo Bom pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostaram Deixem o seu like Inscreva-se no canal Faleu Falou Fui Até a próxima Fui Fui